Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, vamos começar esse vídeo falando sobre Big Brother, mané. Big Brother? Ah, Thiago, você tá enlouquecido, agora virou canal de Big Brother. Eu até tentei no comecinho da edição, da edição 2021, falar mais sobre Big Brother aqui no canal, fiz live na abertura e tudo mais. Mas eu queria trocar essa ideia com vocês pelo seguinte. Não sei quem tá acompanhando, mas não sei se vocês também já ouviram falar nas redes sociais, Instagram, Twitter, sobre a Sarah, mané. A Sarah é uma pessoa que dá um ensinamento legal pro Atlético, assim. Ah, Thiago, uma personagem, uma participante do Big Brother vai ensinar o Atlético? Vai. E aí vocês vão entender. Calma aí, deixa eu falar que vocês vão entender. A Sarah foi uma das pessoas que mais surpreendeu, assim, no começo do jogo, porque ela acabou se tornando favorita muito rápido. As atitudes dela nas três, quatro primeiras semanas ali foram ótimas. Todo mundo ficou impressionado. A melhor jogadora de Big Brother que já se viu. E eu fiquei observando aquela situação. Aí a Sarah foi se empolgando. Aí aquela favorita foi se perdendo. Foi traindo os amigos. Foi falando mais do que devia. Foi começar a perseguir a tal da Juliette. E acabou se perdendo de vez no jogo. Mas calma, eu sei que o BBB tem um alto índice de rejeição aqui no canal. O vídeo não é sobre isso. Mas sim sobre começos empolgantes que não conseguem se sustentar. E a gente vai ter o retorno do Campeonato Paranense, ao que tudo indica, nesse domingo. E o Atlético perdeu o primeiro jogo, a primeira rodada. Acabou perdendo o Psyanorte. Desde então não jogou. Já tem mais de um mês dessa partida. E eu não quero falar sobre a derrota, porque todo mundo sabe a minha opinião sobre a derrota. Existem vários fatores para o Atlético não ter conseguido ganhar. De um Cianorte, que não é um time forte. Não é nenhum dos melhores projetos da base ali do futebol paranaense, sabe? Afinal, você tem mais destaque para o Operário, para Londrina. Até mesmo para o FC Cascavel. Só que, só que, essa derrota pode ser muito boa. Essa derrota pode ser muito boa. E talvez a Sarah tivesse que perder alguma coisa no começo do jogo. Não ganhar de maneira sequencial para acordar e poder brigar até o final. Vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar, né? Vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar. Essa semana, eu ouvi um podcast muito bom. O The Pitch Invaders, que é o podcast do pessoal do Futuri. Com o Renato Paiva. Renato Paiva, que é o treinador do Independente do Vale. Acabou substituindo o Miguel Angel Ramirez. E ele estava falando como ele ter sido pai. Melhorou a relação dele com jovens jogadores e tudo mais. Essa relação de conseguir motivar os caras. Conseguir entender pontos fracos e pontos fortes. Relação pessoal mesmo. E eu fiquei pensando assim, durante dias. Como isso poderia ser inserido no contexto do Atlético. E cara, pegando o mote do Renato e pegando o mote da Sarah, que não tem absolutamente nada a ver. Mas aqui no canal, acho que a gente procura futebol onde não tem futebol. Ter perdido o primeiro jogo foi bom, cara. O Atlético tem um elenco muito jovem. Um elenco sub-21 quase, pré-disputa do Campeonato Paranaense. E é um elenco de muito potencial. É um elenco que vários jogadores acabam de vir de temporadas ótimas por outras equipes. Por exemplo, o Iago. Por exemplo, o Giovani foi bem. O Matheus Anjos acabou indo bem mesmo com o time dele não conseguindo se destacar tanto. Deixa eu pensar outros nomes. Enfim. Você tem muita garotada subindo do Sub-20 que fez uma temporada incrível. E a torcida do Atlético já está lidando com o Paranaense de maneira mais rá. A gente vai ganhar. São três títulos seguidos. E o Tetra está vindo aí. Está caminhando para a Arena da Baixada. Vai ser tranquilo. Só que... Só que... O jogo é jogado. O jogo não é adivinhado. O jogo não se baseia em favoritismo. O jogo se baseia no campo. E quando você se coloca numa posição de favorito, sem entrar em campo, é perigoso. E o Atlético estava nessa posição. O Atlético estava com uma arrogância. E quando eu falo Atlético... Não sei se internamente, porque eu não estou ali dentro. Mas eu acho que a própria torcida e quem acompanha o clube também. Eu mesmo falava... O Atlético vai ser campeão paranaense com o pé nas costas. E isso acaba empolgando o torcedor. A gente fala como as críticas indevidas podem atrapalhar o jogador fora de campo. Mas os elogios exagerados podem empolgar e podem fazer os jogadores irem para o outro lado. Ainda mais quando são muito jovens. Vários jogadores ali têm muita experiência dentro de campo. De já ter atuado em libertadores. Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro. Mais experiência de lidar com as próprias emoções. Tem jogador de 35, 36 que não consegue isso. Então eu fiquei pensando assim... Cara, o Atlético entra em campo contra o Cascavel precisando dar uma resposta. O Atlético entra em campo com o Cascavel precisando pontuar. Porque dependendo desses primeiros jogos, dessas primeiras partidas longe da arena. Talvez fique complicado o Atlético se classificar. Quem sabe? Não sei. Não sei. Se perde os quatro primeiros jogos vai ser difícil. E o que eu queria trazer aqui. É que esse elenco jovem. Esse elenco de muito potencial. Esse elenco de muito talento. Precisava de uma baixada de bola. E é bom o Bruno Lazzarone já pegar esse grupo com a bola um pouquinho mais abaixada. Não que tenha existido algum tipo de arrogância. Algum tipo de, enfim, soberba no jogo que aconteceu a Norte. Mas é natural os jogadores terem uma confiança exacerbada. Só que aquilo, como eu falei. A confiança se conquista em campo. Antes de começar o campeonato, beleza. Você pode considerar o seu grupo muito forte. Mas isso pode te atrapalhar em algum momento. Então, vocês sabem como eu valorizo esse projeto Sub-23 do Atlético. Vocês sabem como eu gosto desse time Sub-23 do Atlético. E acho que tem potencial de reforçar muito a equipe principal. Tem potencial de reforçar absurdos a equipe principal. Não é algo que, ah, se der sorte sai dois, três jogadores. Não. Não. Se você for pegar o exemplo de 2018. O Atlético deu várias jateadas naquela campanha. Várias jateadas. Inclusive na própria final. Se você vê os jogadores falando Bruno, Renan e tudo mais. Eles se motivam muito pela recuperação que o time teve. Pela resposta que o time conseguiu dar. Inclusive na final. Quando os jogadores do Curitiba ficaram debochando. Que era a equipe Sub-23 e tudo mais. Então, dentro de um contexto de futebol brasileiro. O discurso da superação é algo muito mais comprado pelo jogador de futebol. Cara, você pode ver. O Flamengo de 2019. Não tinha absolutamente nada de superação. Era o time mais rico com os melhores jogadores. Com o melhor treinador. E eles começaram falando. Agora vocês vão ter que me engolir. Quem falou chupa. Porra, irmão. Como assim? Tá ligado? Como assim? Você tinha tudo ao seu favor. Mas porque esse discurso é muito fácil. Esse discurso tá na veia até do brasileiro. Duvidaram de mim. Brasileiro não desiste nunca. E não vai ser o Bruno Lazzaroni ou o Atlético que vai mudar essa construção social. Construção de discurso. Então, o Atlético ter começado o campeonato de maneira instável. Porque uma derrota pro Cea Norte mostra uma certa instabilidade. Faz com que alguns jogadores sejam contestados. Faz com que esse processo de treinador seja algo levado em consideração. Mas o Atlético Sub-23 vai conseguir jogar. Esse time de aspirantes vai ter sustentação pra encarar um campeonato com um técnico estagiário. Esses jogadores não são nada disso. Não é todo ano que a gente vai revelar um Renan Lodi, um Bruno Guimarães. Acaba que isso tudo vira motivação pros caras. Tá ligado? E eu fico pensando assim. Imagina se o time ganha os 10 primeiros jogos. Porque ano passado é um bom exemplo. 2020 é um bom exemplo. O Atlético teve um começo legal. Perdeu alguns jogos. Sepatou outros. Mas ganhou a maioria. Chegou contra o Coritiba, cara. Parecia que o Atlético era favorito pro jogo. E realmente era. Só que em nenhum momento o Atlético se comportou como favorito. O Atlético ficou assustado com o Coritiba. Com a imposição física do Coritiba. Com a coragem do Coritiba. E não conseguiu demonstrar o seu futebol. Mesmo começando o jogo melhor. Então, quando se fala em campanhas vitoriosas. Eu acho que todos os times acabam tendo momentos chaves ali de derrotas. Que acabaram fazendo o time parar, repensar, refletir. E se estruturar melhor. E eu acho que essa derrota pro Cianorte é sim um jogo pra parar, pensar, refletir. E teve o tempo em via mão. Com mudanças, por exemplo, no cargo técnico. Pra se estruturar melhor. Então, eu acho que essa derrota foi mais válida. Do que uma possível vitória em Cianorte. Porque não vai mudar a confiança dos jogadores uma derrota pro Cianorte. Os caras sabem que o Atlético tem um time melhor que o Cianorte. Mas vai fazer o sinal de alerta ligar. Acautela ligar. Tá ligado? Os caras são apenas aspirantes. Não são craques. Não são jogadores absurdos. O elenco do Atlético é favorito. Mas vai precisar jogar bola pra se provar. Então, um começo instável. Um começo que não seja 100%. Que não seja incontestável. Eu acho que faz bem pra qualquer time. E eu acho que vai fazer muito bem. Eu acho que vai fazer muito, 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 muito bem. Pra esse time do Atlético. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.